Senhora Presidente, nobres colegas, todos que nos assistem, eu gostaria que com muita alegria comemorar a implementação do CEMAP em Caxias do Sul, que é o Centro Multiprofissional de Apoio à Aprendizagem Escolar. É um centro que vai atender, vamos dizer assim, vai ser atendido por 12 professores da rede escolar à comunidade escolar de Caxias do Sul. Então, para atender as demandas de alunos com déficit de atenção, TDAH, dislexia, descalculia, é um projeto muito importante para a nossa cidade, é o primeiro do Estado, vão ser atendidos ali por psicólogos, fonoaudiólogos. E aqui eu gostaria de cumprimentar a prof. Tati Vergani e toda a sua equipe por estar à frente desse projeto, um belo projeto que vai atender essa comunidade escolar. E os convites serão disparados a todos, a toda a comunidade. O local é na 20 de setembro, esquina com a Garibaldi, ali ao lado da Guarda Municipal. E a inauguração será no dia 28 deste mês, às 16 horas. Então, desde já desejar um profícuo trabalho a toda essa equipe, da prof. Tati Vergani, a todos os servidores do município, que realmente vão fazer um belo trabalho de atendimento, inclusive atendimento às famílias, atendimento aos pais. Então, parabéns a essa iniciativa, parabéns a todos os profissionais que lá trabalharão, realizando esse importante trabalho à nossa comunidade, principalmente aos alunos de Caxias do Sul. Era isso, presidente. Obrigado.